Olá, começa agora Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino, a melhor empresa das Américas Latina e do Sul pela premiação Animal Health. Isabela Locatelli é uma mulher no agro e ela é tão apaixonada pelo campo que ela tem dupla formação, é médica veterinária e também agrônoma. A nossa convidada tem 33 anos, é casada e mãe de vários pets, cachorro, gato, cavalo, ovelha. Conheça essa história! Isa, seja muito bem-vinda ao Ouro Fino em Campo, muito obrigada pela sua participação. Oi Ju, obrigada pelo convite, fico muito feliz em estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha rotina. Isa, conta pra gente essa história, porque você tem duas formações, ou seja, você ama o campo, literalmente tudo que ele oferece, mas quando começou essa paixão? Então, eu nasci e cresci aqui no interior, na Lapa, e a minha família sempre teve essa veia muito forte com o agro, Ju. Então, assim, desde pequena eu fui envolvida com cooperativismo, na agricultura, com criação, com lavoura, e as minhas escolhas profissionais, elas se voltaram pra veterinária e pra agronomia por conta dessa intimidade com o campo. Perfeito! Bom, e o Paraná respira o agronegócio, né? Principalmente aí na pecuária, produção de grãos, e no fim foi uma escolha fácil, né? Permanecer no campo. Isso, foi. É, eu fiquei, eu escolhi ficar aqui, cursei as duas formações em Curitiba, né? Aqui próximo, fica a 60 quilômetros, mas resolvi voltar pra Lapa por conta dessa paixão, Ju, em poder trabalhar tão próxima ao meio rural, mas também em volta, né? Com a tecnologia e inovação que hoje é o agronegócio. Então, por isso que eu resolvi ficar, permanecer aqui no campo. Perfeito! E hoje você está responsável pela pecuária da cooperativa agroindustrial Bom Jesus. Conta um pouquinho do seu trabalho, o que você realiza, um pouco também da característica aí da região, é mais formada por corte, leite, traz essa realidade pra gente que tá assistindo ao Ouro Fino em Campo. Sim, então, hoje eu fico sediada em frente da pecuária, né? Na cooperativa agroindustrial Bom Jesus, né? Nós somos três unidades espalhadas na região e com foco maior na produção, né? De gado leiteiro e também na produção de carga, né? O grande gargalo da cooperativa hoje é a comercialização de insumos agrícolas, né? Adubo principalmente e defensivos. E a pecuária está crescendo bastante, está assumindo um espaço bem interessante dentro da cooperativa. E nós temos uma fábrica de rações aqui, além da comercialização de produtos veterinários e insumos para os produtores de pecuária, né? Então, eu fico sediada na matriz, na Lapa, e eu sou responsável pela parte comercial e técnica desses produtos pecuários que a gente comercializa. Então, eu faço visitas a campo, visito os produtores, faço capacitações para o nosso time comercial, né? Eu converso com o Quaquada, o Urupino, né? Semanalmente, converso com os nossos fornecedores, buscando fazer campanhas, né? Levar o produtor às melhores condições. Então, essa é a minha rotina de trabalho. Oi, e como você enxerga o agronegócio brasileiro? Ju, eu penso, né, e acredito que o agro, ele é um grande propulsor da economia brasileira, né? Então, hoje se fala muito mais em oportunidades do que desafios no agronegócio, né? A gente vê aí que o produtor há anos, ele está bem estruturado, né? Os produtores estão cada vez mais capacitados, né? Nós temos uma demanda no campo cada dia maior. E eu acho que a nossa parte, né, é necessário a gente capacitar o produtor com ferramentas tecnológicas, né? E ajudar ele a produzir mais, cada vez mais, mas de maneira sustentável, né? Então, é sustentabilidade. Eu acho que a gente precisa apoiar o produtor em produzir cada vez mais de forma mais sustentável. Eu acho que o nosso agricultor, o nosso produtor brasileiro, ele pode, deve ser conhecido pela maneira de como ele produz junto, né? E a sustentabilidade, a produção agrícola, elas vão estar cada dia mais lado a lado, né? E eu acho que para que a agropecuária, ela se torne mais sustentável, a gente precisa integrar também, né, políticas públicas e privadas, para que a gente consiga cada vez mais suportar, né, o produtor nessas iniciativas, né? E eu também penso, Ju, que é muito importante a combinação de três elementos, né? Acho que não tem como a gente produzir alimentos de forma sustentável sem trabalhar com tecnologia e com inovação, né? Que são os pilares que se falam tanto hoje, né? Sustentabilidade, tecnologia e inovação, né? E se a gente conseguir trazer para o produtor ferramentas digitais que permitam a tomada de decisão, né, com base em dados, isso de forma rápida e fácil, né, para eles tomarem as decisões, eu acho que é a chave para que tudo funcione mais rápido, né? Eu penso que o agronegócio brasileiro hoje está caminhando dessa forma, com sustentabilidade, tecnologia e inovação. Com certeza. A gente apoia também esses pilares que você comentou, inclusive a gente preza muito por eles, inclusive aqui no nosso dia a dia na Urofino Saúde Animal. Muito legal tudo isso que você comentou, porque a gente sabe a importância da tecnologia para o avanço do setor. Afinal, os produtores, as produtoras precisam encarar que eles podem ser produtivos e tendo o mesmo espaço de terra, né, a mesma quantidade de gado, mas utilizando a tecnologia para ter esses avanços dentro da fazenda e, inclusive, aí entra o papel de técnicos como você, né, a disseminação, né, dessas tecnologias. Ao longo da sua jornada, Isa, você enfrentou algum tipo de desafio? Sim, Ju, bastante, né? Acho que acredito que todas as mulheres que estão ligadas ao agro enfrentam, né, enfrentaram muitos desafios, né? Eu tenho vários desafios e oportunidades no meu caminho. Eu acho que se a gente analisar uma linha do tempo, né, existe uma evolução muito grande, né, quanto à representatividade da mulher no agronegócio. E eu estava estudando um pouco, antes da gente conversar, sobre como estão os números hoje das mulheres no agro dentro das propriedades. E se você vejo, um quarto das propriedades tem uma mulher em uma posição alta. Então, isso é bom, mas eu acho que a gente precisa e a gente pode crescer muito mais, né? Então, assim, eu sou muito grata aos meus colegas e aos meus líderes aqui, né, na organização, que eles sempre criaram, né, um ambiente que eu pudesse me desenvolver, né, e estar nessa posição que eu estou hoje. Então, assim, todos os desafios que eu tive, eu consegui transformá-los em oportunidade para poder construir uma carreira, né, uma carreira sólida e estar construindo, né? E acho que todas as mulheres também, a gente tem que se unir nessa rede, nessa rede de apoio. É, já que você falou de rede de apoio, qual o recado que você deixa para as colegas? As colegas de profissão aí do agro, né? Ju, eu deixo um recado que nós, mulheres do agronegócio, né, nós devemos trabalhar de forma constante na inclusão social, dentro e fora das organizações, né? E eu acho que nós devemos proporcionar, né, inspirar, transformar o nosso meio de trabalho para se tornar um ambiente de crescimento, um ambiente de cooperação, né? Se a gente conseguir, eu sempre falo, se a gente conseguir transformar e inspirar uma, duas mulheres que estão do nosso lado, com a nossa história, né, com o nosso apoio, com a nossa energia, eu acho que a gente consegue, sim, criar uma rede de apoio inclusiva, cada dia mais, para mais mulheres assumirem cargos, assumirem papéis importantes, dentro da sociedade, né, Ju? Não somente no agro, nas organizações, nas empresas de produtos veterinários, na cooperativa, mas sim, né, em todo lugar que a gente vá, se a gente conseguir olhar sempre por mais mulheres, eu acho que a gente vai construir um mundo melhor. Com certeza. Isa, muito obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento, conte sempre com a Eurofino Saúde Animal, com o Papá aí no seu dia a dia, estamos juntos aí nessa luta e também, não só em prol da presença feminina no campo, mas na construção e desenvolvimento do agro-brasileiro. Obrigada, Ju, obrigada pelo convite. Até a próxima, tchau. Até, tchau. Obrigada, Isa, pela sua participação. No próximo bloco, tem um time de atendimento ao cliente no Eurofino em Campo. Todo produtor sabe que animal doente é sinônimo de prejuízo, por isso é tão importante identificar cada enfermidade e tratar da maneira correta. O problema é quando a doença é silenciosa e o produtor só vê os impactos no seu bolso. A coxidiose é a principal causa de diarreia negra, que acomete normalmente bezerros entre 15 e 60 dias de idade. A doença afeta as vilosidades do intestino, gerando prejuízo no ganho de peso, redução da conversão alimentar e aumento de gastos com medicamentos. O grande perigo da coxidiose é que apenas 5% dos animais doentes apresentam sintomas. O restante não manifesta sinais clínicos, mas impacta no bolso do produtor. Isocox é a solução da Eurofino, que previne e trata a coxidiose, para sua produtividade não parar de crescer. Administrado em dose única, Isocox tem ação rápida, é seguro para todas as fases de vida, previne lesões intestinais e combate e controla diarreias, causadas por hemerioses. Isocox possui uma tecnologia exclusiva, que permite melhor homogenização do ativo micronizado após a agitação do produto, garantindo maior absorção do medicamento, perfeita dosificação aos animais e controle das principais espécies de hemeria. Animais tratados com Isocox apresentam maior ganho de peso frente ao grupo de animais não tratados. A inclusão de Isocox no protocolo de nascimento reduz em 45% a incidência de diarreias nos bezerros e ainda elimina a presença da diarreia negra, principal sinal clínico da hemeriose. O tratamento preventivo com Isocox evita lesões intestinais, garantindo maior saúde intestinal, aproveitamento dos nutrientes e, consequentemente, maior peso à desmama. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtividade parar de crescer. Estamos de volta com Ouro Fino em Campo, Ana Paula Furlan. O espaço é seu para compartilhar uma dúvida que chegou pelos nossos canais. Oi Ju, oi pessoal que está assistindo Ouro Fino em Campo. Voltei aqui para compartilhar uma outra dúvida que chegou nos nossos canais de atendimento e a dúvida em relação ao superio. O cliente quer saber quanto tempo depois ele aplicar no animal e ele vai ver o efeito. Então o superio começa a agir a partir de 6 horas após a aplicação. Lembrando que ele não tem o que a gente fala de efeito knockdown, ou seja, os carrapatos não vão cair imediatamente. Ele tem um efeito cumulativo para os carrapatos. Agora, quando a gente fala de moscas dos chifres, o efeito é imediato. Obrigada, Ana. Essa edição termina aqui. Amanhã cestou com Ouro Fino em Campo. Eu, claro, vou te esperar. Tchau! Legenda Adriana Zanotto